Aconteceu neste sábado a primeira edição do Agitação, um encontro para a prática de atividades físicas realizado pela FME de Gaspar. O evento ocorreu no ginásio João dos Santos e reuniu diversas famílias com grande participação de muitas crianças. O prefeito Celso Zucchi também prestigiou a iniciativa. Segundo o professor da Fundação Municipal de Esportes, Reinaldo Tati, o evento reuniu diversas modalidades esportivas e recreativas para todas as idades. Na tarde de hoje, diversas atividades, diversificamos elas. Nós tivemos desde o slacklining, o tênis de mesa, nós tivemos atividades com academias, apresentação de karatê, nós tivemos vôlei praia, o futsal, o paredão de escalada, parque infantil, malabarismo, funambulismo. Enfim, diversas atividades onde atendemos todo tipo de público, crianças de seis meses, um ano, na piscina de bolinhas, até o pessoal do futsal, o pessoal do vôleibol, o próprio skate. A gente, a gama de atividades que a gente está oferecendo. Ainda de acordo com a Fundação, o intuito do evento é incentivar a comunidade a praticar esportes e também promover um momento de descontração e maior integração dos moradores com os equipamentos de lazer existentes na cidade. O agitação acontecerá todos os meses até o final deste ano. Nós sempre marcamos para o último sábado de cada mês. O próximo evento, a segunda etapa, será marcado dia 29 de agosto. Então o pessoal já está sabendo. O último sábado de cada mês, às 14h e 18h, no Centro Esportivo Prefeito de João dos Santos, várias atividades, diversificando atividades, várias parcerias, diversos apoios e gente que está apoiando a gente. Enfim, que venham para o Centro Esportivo e se divirtam com a gente. Legenda Adriana Zanotto